E aí galera, beleza? Eu sou o Lão e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal seguinte galera Hoje trazendo aqui pra vocês galera mais um vídeo de addons e dessa vez é um addon muito pedido por vocês Que é addon de Query, mineradoras automática aqui pro Minecraft Bedrock Edition Esse addon vai tá funcionando no Minecraft de celular, console e também a versão Windows 10 Edition Mas eu quero deixar bem claro pra vocês que esse daqui não é exatamente o addon da Query Mas é uma mineradora muito da hora que eu curti bastante e resolvi trazer aqui pra vocês Inclusive vocês já podem ver a mineradora aqui atrás de mim Essa daqui ela é 100% automática, inclusive ela é instantânea, muito, muito OP, muito roubada mesmo E essa outra aqui você tem que ficar clicando, ela é meio que mais ou menos manual, porém ela é muito boa também Só que é bem arriscada Eu vou mostrar pra vocês tudinho Aqui tá exatamente como que vocês colocam na crafting table pra vocês conseguirem craftar as mineradoras Beleza? No caso essa aqui é a mineradora de diamante E você pode tá trocando o minério de diamante aqui por um bloco de ferro Ou também um de ouro que vai ser mineradoras um pouco inferior Um buraco um pouco menor que esse daqui que ela vai tá minerando São muito úteis também Então é só você pegar esses itens aqui, colocar na crafting table exatamente como tá aqui E vocês vão conseguir fazer essas mineradoras aqui, beleza? A mesma coisa com essa outra aqui também que é bem OP E também com um carro que tá bem ali daquele lado É, a gente também tem um carro que a gente pode tá utilizando pra fazer mineração E a gente pode montar no carro e sair andando Bem da hora Mas enfim, vamos mostrar pra vocês como é que funciona a mineradora aqui, né? A gente tem a primeira mineradora, então vou cair aqui no buraco pra mostrar pra vocês Essa daqui, ela é bem arriscada porque a gente tem que tá clicando aqui, ó Pra ela meio que tá minerando Inclusive, acho que algum mob meio que Triscou nela aqui e mandou ela pro lado Mas enfim, a gente pode tá minerando aqui, ó Só que isso daqui é um pouco arriscado Porque isso daqui, ó, poderia ser lava E aí já era pra mim, né, rapaz? Então, ela é uma mineradora assim, bem arriscada Que você vai tá quebrando aqui E você pode a qualquer momento cair numa ravina como essa Ou também dentro da lava Então é bem arriscado E os blocos vão ficar todos aqui pra você tá coletando Só que o meu inventário já encheu de blocos Então, essa daqui é uma mineradora fácil da gente fazer no modo sobrevivência do Minecraft Porém, ao mesmo tempo, muito arriscada Agora, as coisas com essa outra mineradora aqui já é um pouco diferente Inclusive, deixa eu quebrar ela aqui, ó Porque ela é muito roubada Ela literalmente deixa todos os minérios à vista Inclusive, eu percebi que essa camada aqui onde eu botei essa mineradora Tinha muito diamante, cara Tinha muito, muito diamante mesmo Olha só a quantidade de diamante que a gente consegue tá vendo daqui de cima É muita coisa A gente tem que quebrar ela, meio que dando um hit nela aqui Aí ela quebra, olha só A gente pode pegar de novo pra colocar em outro lugar E olha só como que ela funciona Basicamente, eu vou colocar ela bem aqui nesse lugarzinho E aí a gente chega aqui perto dela E dá um clique Eu recomendo que vocês façam isso daqui, ó Coloca um bloco assim no chão Fica em cima desse bloco E aí depois vocês clicam nela Porque senão vocês vão cair lá pra baixo Aí já é Vocês já sabem, né, mano? Vai dar ruim Então ela vai tá minerando até lá embaixo Vocês podem ver que tá quebrando, olha só Caraca, velho Isso aqui é muito da hora, velho Olha só Cê tá doido, velho Demora um pouquinho Mas rapidinho Ela chega lá embaixo Olha só Já chegou nas novas camadas Eu posso tá clicando aqui nela várias vezes Assim, ó E aí vai dar essa bugada aqui Que eu tô dentro dela E aí ela vai tá quebrando os outros blocos Eu vou chegar aqui embaixo Pra mostrar pra vocês Ela tá quebrando tudo Olha só isso, velho Meu Deus do céu, cara Ó, ela deixa todos os minérios aqui Meio que à vista Eu não sei se quando eu tava lá em cima Tava quebrando aqui embaixo Porque talvez não tava carregando aqui embaixo, né Inclusive essa camada aqui Não apareceu nenhum diamante ainda Ah, apareceu aqui, ó Dentro da água Ó, mais aqui Da hora, velho Olha só como quebra rápido Pronto Chegou aqui na bedrock E a gente já tem Toda essa camada aqui minerada Só que como vocês puderam ver Essa daqui Diferente daquela outra mineradora Ela não vai tá deixando Nenhum bloco pra você Então É Realmente aqui Você só vai conseguir os minérios Se você quiser conseguir pedregulho Blocos e outras coisas Aí você utiliza aquela outra E o crafting dela É exatamente dessa forma aqui Seis barras de ferro Um bloquinho de diamante em cima E duas obsidian Aí você consegue tá fazendo ela Bem facilmente É também bem simples de tá fazendo Dá pra começar fazendo aí Com dez minutos de jogo No mundo Minecraft Sobrevivência Então é bem fácil mesmo Por último A gente tem O nosso carro Esse carro aqui, cara Eu não gostei muito dele Ah, eu tirei ele daqui sem querer Tá, eu vou ter que craftar ele Porque eu tirei ele daqui Então deixa eu pegar aqui Todos os itens E vamos craftar ele aqui Na crafting table Que eu deixei Ah, eu tenho aqui Sessenta e três No meu inventário Então é só colocar aqui E beleza A gente já tem o nosso carro Eu vou pegar um ferrinho Aqui também Porque depois a gente pode Tá quebrando esse carrinho Aqui com esse ferro Olha só Eu posso vir aqui E colocar o carro Bem aqui, por exemplo Só que aí Eu não vou tá minerando nada, né Eu vou colocar aqui Nessa mineradora aqui embaixo Olha só Eu vou cair ali Vou dar um pulo aqui Nossa Beleza Consegui Show de bola Então eu posso Ai, quase deu ruim Tá, então eu posso Colocar o nosso carro Bem aqui, por exemplo Aí eu dou esse ferro Aqui pra ele E pronto Ele é meu Se eu der outro ferro Eu consigo tá quebrando ele E eu posso montar nele aqui E sair andando Pra quebrar os blocos Olha só Quando eu vejo um minério Meio que eu não consigo mais passar Então eu tenho que descer do carro Meio que quebrar o minério Ou sei lá Desviar do minério Então isso é algo bem chato aqui Que eu não gostei bastante Mas o carro é bem funcional E ai, ai Eu vou travar na lava Meu Deus Ai, sai daqui Vai pra aquele lado Beleza Consegui isso aí Mas é bem da hora Você pode tá conseguindo Quebrar blocos aí E até mesmo Se você tiver um mundo Do Minecraft aí Você pode tá meio que Planando, né Seu mundo Meu Deus Olha lá Olha lá Quebrando bloco Olha lá Mas enfim Essa máquina aqui É bem da hora também Pra você tá utilizando Aí no seu mundo Mas é isso, rapaziada Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber muito mais conteúdo Como esse Um forte abraço Valeu Falou Tchau Tchau